Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre duas histórias. Uma que meu avô me contou quando eu tinha seis anos de idade, no dia que a minha avó faleceu, que eu tava chorando muito, muito desesperada. E ele me colocou no colo, colocou minha cabeça aqui nele e começou a me contar uma história. E eu terminei dormindo e não vi o fim da história, mas o fim da história eu conheço e eu vou falar para vocês, por isso que eu digo que é duas histórias. E ele me disse o seguinte, era uma vez um país chamado Brasil. Nesse país tinha uma terra que era adubada pela natureza e tudo que se plantava nessa terra dava. Tudo, absolutamente tudo, sem precisar adubar. Nesse país chamado Brasil tinha água potável em todo o território nacional. Nesse país chamado Brasil era cheio de rios de água que era potável, cachoeiras. Nesse Brasil também tinha, nesse país também tinha uma floresta chamada Amazônica, onde tinha animais, que são poucos os países que têm igual e alguns só existem no Brasil. Nesse Brasil também, que o meu avô me contou, tinha uma, nessa floresta Amazônica, também tinha plantas que o mundo inteiro ia buscar para fazer seus remédios, os laboratórios, as empresas para fazer pesquisas, as universidades, todas iam nessa floresta buscar material, buscar plantas para fazer suas pesquisas e seus remédios. Nesse país também tinha rochas de ouro, diamante, esmeralda, ametista, cristal de todo tipo. Nesse país também chamado Brasil tinha pedras semipreciosas, pedras que se faz construção, que se faz palácio. Nesse país também tinha madeiras nobre, né? Madeiras que não existiam em outros países. Nesse país tinha índios e os índios eram os donos dessa terra. Aí nesse país chegou alguém da Europa e se apossou desse lugar. Expulsou os índios, matou, segregou, fez tudo que o seu humano maldoso faz e tomou conta. E dizendo ele que estava civilizando. E esse país foi povoado e foi se habitando. Nesse país teve o reinado, né? Esse país teve rei, esse país teve rainha. Esse país cresceu. E esse país foi desejado pelo mundo inteiro. Porque lá nesse país, chamado Brasil, tinha tudo que nenhum outro país tem. E eu dormi e não vi o fim da história que meu avô estava me contando. A segunda parte da história sou eu quem vai contar agora pra vocês. Eu cresci nesse país. Nesse país nós íamos brincar o carnaval sem nenhum risco de vida. Era uma festa do povo pra o povo, sem cordão de isolamento. Nesse país também eu estudei em escola pública, eu estudei em universidade pública, eu me formei, eu trabalhei em empresas e eu também montei negócios, prosperei e fui uma pessoa muito feliz na minha adolescência e durante uma parte da minha vida adulta. Até que um dia... A tristeza da falência e de ser assaltada. Todos os meus anos de trabalho por um presidente da república chamado Fernando Collor de Mello. Quando este senhor assumiu o Brasil, eu era uma pessoa que podia comer o que eu tivesse vontade, viajar quando eu tivesse de férias, pagar escolas pra meus filhos. E um dia, nesse país chamado Brasil, que foi assumido por esse senhor, eu fui dormir e acordei sem um centavo. Eu e todos os brasileiros não podíamos movimentar nossas contas, não podíamos movimentar nossa poupança, estávamos todos miseráveis. Eu perdi todo o meu dinheiro, nunca recebi um centavo de volta. Eu perdi tudo o que eu tinha, minhas ações, meus investimentos. Nesse país chamado Brasil, todo o meu dinheiro e todo o meu investimento estava em um banco chamado Nacional. Esse banco foi fechado e eu perdi todos os meus investimentos e eu perdi tudo o que eu tinha. E lutando para sobreviver como todos os brasileiros fazem, eu tive que abandonar meu país porque eu já não tinha mais condições de me erguer, de me levantar. Eu não fali por incompetência, nem por preguiça, nem por falta de capacidade. Minha capacidade, minha competência, eu coloquei em prática e vi o resultado. Mas veio alguém, como sempre, os administradores desse país chamado Brasil, eles roubam as pessoas, eles assaltam seus filhos, seus irmãos, eles não têm caráter. Eu perdi absolutamente tudo no governo Collor. Eu era classe média alta e depois eu perdi o status e não tive mais status. O meu status. O meu status é sobrevivente. Então esse é o país chamado Brasil, porque o país foi assaltado. Eu também vivi um governo chamado José Sarney, que eu considero também um dos piores governos que o Brasil já teve e que eu vivi uma inflação de 100%. A inflação, na época desse presidente, de 100%. Você depositava mil reais, o dinheiro da época, e no outro dia você tinha dois mil. Imagina uma pessoa viver num país desse e que a inflação é 100%. Então, nesse país criou uma cultura de favores em que você, pra ter alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. de você no Brasil, nesse país chamado Brasil, você não trabalha porque você tem capacidade. Você trabalha porque você deve favor a alguém e ele te dá um emprego e você fica preso a ele pro resto da vida. Mesmo que você estude, mesmo que você faça concurso, mesmo que você se forme e tenha um diploma, você só tem um emprego se você for um cupicha de um político ou da raça dele. Um país sem governo, um país sem leis, um país sem amor, um país sem respeito, não é um país, mas esse é o lugar que eu nasci. Tudo o que eu sei, eu aprendi nesse país. Hoje, no nosso país, chamado Brasil, as crianças, pra se interessarem por estudo, tem que receber uma Bolsa Família. Estudar no meu tempo era pra querer ser alguém, era pra querer ser importante, era pra poder fazer parte e ter orgulho de brasileiro que era. Hoje, hoje, não existe pátria, não existe hino, não existe bandeira, não existe um país. Nesse país, existem pessoas que não tem nenhum apreço, nenhum amor e nenhum respeito por todas essas coisas que foram dadas pela natureza e por Deus. Nesse país, existem pessoas que administram o país e que não tem nenhum tipo de dignidade. Esse país foi administrado hoje por pessoas que não têm dignidade, por pessoas que não têm respeito pelo outro, por pessoas que não têm respeito por si próprio, por pessoas que praticam atos ilícitos. Esse país, chamado Brasil, ele foi depedrado, ele foi roubado, ele foi destruído pelas próprias pessoas que nasceram lá. Este não é um país pra brasileiros honestos, trabalhadores e decente. Este é o país dos Aécios, dos Calheiros, dos Wesleys, dos Lulas, das Dilmas e de outros mais. Nesse país, chamado Brasil, diz que tem democracia, mas não tem. Nesse país, diz que tem uma constituição, mas ninguém respeita ela. Nesse país, tem justiça, mas ninguém reconhece. Então, esse país é uma terra de ninguém, onde qualquer pessoa entra, rouba, assalta, mata, destrói e vai embora e não acontece nada. Esse país, chamado Brasil, é comandado por pessoas que não sabem o que é uma pátria. Esse país é governado por pessoas que simplesmente rouba os cofres públicos, deixa a população miserável e coloca seus filhos para estudarem na Suíça, nos Estados Unidos, na Europa ou no raio que o parta. Esse país, chamado Brasil, era um país para ser a maior potência do mundo. Mas hoje, é um país destruído, com um povo fragilizado, com todas as suas reservas depedradas, roubadas e uma população de cabeça baixa, humilhada, sem forças para absolutamente nada. E aqueles que têm o poder, eles entregam a cada dia um pedacinho do país para pessoas que não sabemos quem são. Esse é o país que faz acordo com dois bandidos de um trem pagador chamado BNDES e deixa eles ir embora, livre, desfrutar do roubo. Eu estou de luto por esse país que eu amo tanto e que eu fui obrigada a sair de lá há 11 anos atrás, porque já não tinha mais como viver lá com dignidade. E hoje, e ontem, quando eu liguei o meu computador, eu vi uma coisa triste. Eu vi um país se destruindo na mão de vândalos e eu estou muito triste. Essa é a segunda história. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.